Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim, né? Mais uma vez queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes com a gente em mais um programa do Lebre Store de Camarguê e hoje trazendo uma receita gostosa, bem mexicana, ao estilo ardilindri dos mexicanos, né? E para você poder fazer essa receita, pega aí os ingredientes! Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim! Eu sou a Raquel Bucati e dou boas-vindas a todos vocês aqui no Lebre Store de Camarguê. Bom pessoal, antes de começarmos, hoje não vou para a cozinha, mas vou falar dos nossas amigas e amigos que completaram mais um tempinho aqui no canal e, como sempre, começarei pelos mais antigos até os mais recentes. Então vamos lá! Completaram dois anos e meio aqui com a gente. Juliana Gael Muniz, Roberta Teixeira e, Thiago da Silva de Camarguê, obrigado por todo este tempo nos prestigiando. Um grande beijo de toda a nossa equipe. Agora os que completaram dois anos. Carlinho Fonseca, Luciano Moreira e, Carmen Roberge, a vocês o nosso muito obrigado por estar aqui conosco. Completaram um ano e meio. Gilguer Criager e, Deuziane Queiroz. Meus queridos amigos nosso muito obrigado. Agora os que completaram um ano aqui no canal. Rosangela Pinhati, Shidoshi Misterioso, Joane Cristina, Valquíria Scamparini e, Raquel Juli de Carvalho. Essa é minha chará. A vocês o nosso muito obrigado. São vocês que acreditam e dão forças a nosso canal. Esses agora estão fazendo seis meses que estão conosco. Sandra Cupari, Gleciano Souza, Vânia Moraes, Cleusa Carmo, Thaís Araújo, Grijota Márcio, Zilma Bernardes e, Anderson Ribeiro. A vocês minhas queridas e queridos amigos, o nosso sinceros agradecimentos. E por fim aos que se inscreveram recentemente. Claudio Alves da Silva Alves e, Rosana Nogueira. A vocês o nosso muito obrigado. Sejam bem-vindos a nossa grande família Lebristo. Pronto pessoal, façam como eles. Venham fazer parte desta imensa família. É muito bom ter amigos assim junto com a gente. Mas, antes que eu me esqueça, não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo para ajudar o nosso canal a crescer. Pois fazemos este canal especialmente para vocês. E se é a primeira vez por aqui se inscreva. E aproveite também para nos acompanhar nas redes sociais que aparecem aqui ao lado. Pessoal ajudem-nos a atingir a esta nova meta que é de 500 inscritos. E olha, já estamos quase chegando lá. Bem, agora chega de bater papo. E vamos ao que interessa, a nossa receita de hoje. Bem, é uma receita mexicana, e por sinal bem gostosa. Trata-se de um patei à base de abacate, pois é. Hoje o chefe Camargo traz a guacamole, um prato muito comum nas lanchonetes no México. Então vamos aprender a fazer. Para fazer este prato o chefe usou. Meio abacate. Azeite de oliva Meia cebola bem picadinha Um punhado de coentro Suco de um limão Pimenta do reino a gosto Uma pimenta dedo de moça sem sementes Sal a gosto E, dois tomates firmes bem picados Tomatinhos cerejas para efeitar Este último item é opcional Pronto pessoal Gente, hoje nós vamos pedir um pouco de desculpa da coitadinha da Camila Que ela está meia dodói Que ela está com pneumonia, infelizmente A nossa baixinha aqui Pegou pela pneumonia Então ela não está, se tiver algumas toças aí no meio Não repara não, hein pessoal Porque ela não está muito bem Tá, mas ela está aqui para gravar o programa Então ela está aqui para gravar o programa Então, vamos lá Então, hoje vocês pegarem aí com a Raquel Hoje nós vamos estar fazendo uma guacamole Ô Marcelinho, você que está aí Que gosta, sempre veio aí Ó, essa é mais uma receita Aquela para acompanhar os burritos, né Aí em cima no card tem aí Sobre essa receita, tá bom A história inteirinha dela E aqui nós vamos estar fazendo Então, vamos lá Mila, baixando Para nós, lá Aí pessoal Então, aqui eu tenho meio abacate Então, nós vamos colocar aqui O metade desse abacate, tá E vamos amassá-lo Inclusive, aí não ficou aqui O pedacinho do caroço aqui, ó Deixa eu tirar aqui O pedacinho do caroço Que corta ele, né Tira o caroço E às vezes fica a metade Pronto Agora vamos amassar aqui Quero amassar, amiga Então vem amassar Você gosta de fazer essas coisas Ela é pedida em fazer essas coisas Então tem que tirar às vezes assim Que não Viu, pessoal Aí às vezes pode ser que passe Um pedacinho do caroço, né Porque o caroço se desfaz Só passa às vezes um pedacinho Então vocês vão tirando E agora vai amassando Mas tem que amassar bem Fica bem Bem amassadinho mesmo Tá conseguindo amassar? Acho que não Acho Era só porque eu não acho Aqui que eu faço Vai Senão não vai conseguir amassar Do jeito que tem que amassar mesmo Tem que ficar Ele tem que ficar Que nem um purê Como a gente faz Aquelas bacatadas Com margarina 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 o que? Com açúcar Com açúcar É do mesmo jeito Tá? Então aqui, ó Massa bem o abacate Olha, pessoal Amassando bem mesmo, ó Nossa, abacate Pronto Agora aqui Nós temos Os dois tomates picados, né Que vocês vão precisar Então vamos pôr aqui dentro, ó Joga tudo aqui pra dentro O tomate picado Aí, ó Vamos misturar agora aqui Com a colher de amassadinha Vamos misturando Tá vendo, ó Vamos misturar Bem misturadinho Vamos colocar agora aqui Todinha a nossa cebola Que é uma metade de uma cebola Tá? Vocês fazem o abacate Vocês veem aí Se achar que meio abacate é pouco Pode pôr um inteiro Tá com um inteiro, acabou Tá? Se vocês gostam mais com o abacate Vocês podem pôr um inteiro Agora se quiser Faz com o meio Se quiser Também dobra a receita Ou seja Vai mais Coisa Pra pôr Fica bom Aí Vamos jogar a nossa Pimenta Aqui Uma vez de moça Sem semente Sem semente Tem que tirar semente Senão depois Vocês vão comer Vamos colocar aqui O nosso coentro Tá? Porque ele dá um gostinho Mais forte Coentro Um punhadinho de coentro Esse aqui eu comprei agora Pouco Ele tá bem fresquinho Então Ainda não deixei pra congelar Normalmente eu gosto Quando ele bem congelado Fica melhor pra trabalhar Vamos daqui Dando uma misturada Já Ó Tudo isso daqui Vamos misturando A guacamole Nada mais é do que um patê Você pode comer com burritos Pode comer com doritos Né? Que é aquele salgadinho Pode comer com torrada Como nós vamos fazer aqui Com torradinha Pode fazer com pão de forma Passar em cima do pão de forma E enfeitar Eu vou mostrar pra vocês Depois que tava Prontinho Vamos lá Aqui ó Vamos pôr um pouquinho Da pimenta do reino Pronto O sal Um pouquinho de sal Né? Eu estou usando aqui O sal rosa Então tem que tomar um pouco Cuidado Porque o sal rosa Ele é um pouco mais salgado Que o sal normal Pra não ficar muito salgado Senão fica muito salgado E vamos pôr aqui O suco de limão O suco de limão E o azeite Tá? O do azeite E vamos misturar É uma receita bem rápida E bem prática Viu pessoal Pra vocês fazerem aí A guacamole É uma receita muito prática E a maioria E a maioria aqui Hoje você vai nesses lugares Aí A maioria dos lugares Que serve o comida mexicano Você sempre vai ter A guacamole É um dos pratos Que é É entrada Praticamente Com o suco de limão Prontinho Tá aqui Nossa guacamole Tá prontinha Então Agora eu vou pegar aqui Deixa eu dar uma limpadinha Na mesa E daí eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer Pronto Olha aí pessoal Você pode fazer desse jeito O poço no pão de forma Tá? O poço no pão de forma Assim Vocês podem feitar assim No pãozinho de forma Pra servir Com a entrada Ou simplesmente Com torrada Pega o guacamole Põe na torradinha E Hummm Maravilhosa Gente Faça Vocês vão adorar Tá bom? Então tá aí pessoal Mais um prato Bem facinho Curtinho E rapidinho De fazer Tá bom? Gostaram? Então Deixa aí seu like Aí pra nós Se é a primeira vez Que você tá aqui Chegando no nosso vídeo Aqui nesse cantinho Ó Você tem um chapéuzinho Aqui Só clicar nele aí E se inscrever No nosso canal Né E ajudar Pra gente chegar No nosso 500 Ó Estamos chegando Lá perto Falta pouquinho Nós queremos Atingir Essa meta De 500 Até Terminar Esse ano Né Para ser o presente Nosso Porque Nós temos mais Acho que mais dois vídeos Só pela frente Ainda aí Pessoal Que depois Nós vamos entrar De férias No canal Tá bom? Então Ajuda a gente Chegar Pessoal Falta pouquinho Mais 13 Só 13 inscritos Que falta Pra nós chegar Atingir a meta Tá bom? Então Obrigado pessoal Um belo termo Sábado Pra vocês aí Um domingo Maravilhoso Amanhã Pra todos vocês E aí Uma semana Abençoada de Deus Esplendorosa Pra todos Com paz Alegria E saúde Pra todos vocês Tá bom? Então Fica aqui Um beijo Do chefe E da Camilinha Tá bom? Pra vocês aí E Até o nosso próximo programa Que eu quero estar aí Junto com todos vocês Tá bom? Tchau pessoal Tchau Fica com Deus Tchau Tchau